E toco o Ice em comando na Dutra Acelerada e com a vermelha despista dos bota Comemorando mais um plano que foi concluído E no toque do beat, o WN encorta Passei de mil na favelinha, sonho de uma piscadinha E quer viver uma aventura com o vilão Deixei de canto a 9 que é sombra, dose de destilado E sem camisa observando o peão Samba de domingo tá rolando nos pratinhos Trajado de croco, ela olha pra mim Se aventurando numa noite de delito E se eu tacar álcool, ela não vai ter mais fim Samba de domingo tá rolando nos pratinhos Trajado de croco, ela olha pra mim Se aventurando numa noite de delito E se eu tacar álcool, ela não vai ter mais fim Na picota grima, toca poxa nova, vou numa passada Com a linda loura, olha só o piscina Só mais de cê, só fazendo fumaça Tem várias falando de mim Dia de terça no vitrine é tipo assim Camarote, o esquisado é muito ginho Pela lhe ser sabendo que hoje não tem fim Não, não, duvido não querer A tropa que te banca, não quer tirar lazer Viver na vida mansa, vai fuder até de mão Só não me passa no Instagram De Panameira Com as bloqueira, com as bloqueira Que se fez difícil pra mim Vou comer e depois sumir De Panameira, com as bloqueira Que se fez difícil pra mim Vou comer e depois sumir Oh, oh, oh Abreu mais Legenda por Sônia Ruberti